Eu vou te falar, que vai te mudar a mim Que vai levar a minha alegria, meu sorriso na minha vida Eu vou te falar, que vai te mudar a mim Que vai me levar a minha alegria, meu sorriso na minha vida Eu vou te falar, que vai te mudar a mim Que vai te mudar a minha alegria, meu sorriso na minha vida